Confira comigo. O anúncio desse concurso unificado, ou seja, o Enem dos Concursos, como vem sendo chamado, movimentou os concurseiros, aquelas pessoas que estudam a vida inteira com a mira, claro, o foco em entrar numa carreira pública. E a gente abre um espaço hoje aqui no Cidade Alerta para fazer um beabá sobre o que é isso, o que é esse Enem dos Concursos e como que você pode participar. Vamos conversar com o professor Luiz Antônio Carvalho, que é um profissional da área de educação e ele se dedica justamente na formação de alunos e professores para concursos públicos. Professor, é uma boa esse Enem dos Concursos, ou seja, o que é isso, que estratégia é essa do governo federal? É uma estratégia vencedora, uma estratégia muito bem sucedida, tem que se parabenizar, é uma grande oportunidade, houve uma democratização do acesso aos concursos públicos, então a ideia realmente teve a concepção do Enem, então quem deseja, almeja ser servidor público federal, agora é a grande oportunidade, inclusive dia 19, agora de janeiro, inicia as inscrições para esse grande sertão. Como é que vai funcionar esse concurso identificado que parece com o Enem? Bom, ele tem, diferentemente do Enem, ele foi estratificado em oito blocos, por quê? São blocos específicos, medicina, infraestrutura, tecnologia, administrativo... As áreas que o governo quer contratar. São oito, então nesses oito, quando você se inscreve num bloco desse, você vai fazer uma única prova para todas as vagas daquele bloco. Lembrando que nós temos 6.640 vagas, você pega o bloco 7, que tem 1.200 vagas mais ou menos, aí você se inscreve no bloco 7, que é o bloco administrativo, por exemplo, eu sou administrador, fiz uma simulação, na minha formação de administração, com uma única prova, com uma única oportunidade. A minha nota, eu posso me inscrever, claro, com ordem de prioridade, 1, 2, 3, 4, né? Até 17 opções nesse bloco 7, de acordo com a minha especialização. Fica bem mais fácil conseguir passar no concurso público. Fica mais justo, fica mais fácil, porque você pega hoje o concurso público, você tem uma nata aí de 2% que são os profissionais, que esses caras passam em todos os concursos públicos, eles vão fazer em relação a isso, ele vai colocar o item 1 ali e já ficou ali. Quer dizer, então ele tem acesso, tem muitas coisas ainda nesse concurso que a gente tem que discutir, que é para o bem, eu acho que é para realmente a democratização do acesso. Além disso, o governo federal, ele possibilita um excelente ambiente de trabalho, um excelente ambiente de desenvolvimento. Eu vejo que a máquina pública, independentemente de convicção política, que eu vejo que a máquina pública, ela se desenvolve a cada ano com o quê? Com esforço e dedicação dos servidores e esse concurso, o CNU, é uma porta de entrada excelente. Então eu digo para quem realmente almeza a DGESA, é oportunidade, não deixar passar essa oportunidade. Oito editais já estão liberados aí, as inscrições já começam. Dia 19, então dia 9 de janeiro, vai até o dia 9 de fevereiro, provas no dia 5 de março, provas o dia todo. De manhã, nível superior, ele vai fazer uma prova de 20 questões de conhecimentos gerais, tranquilo, não está difícil conhecimentos gerais, mas uma redação, na verdade é uma questão discursiva, mais tranquilo ainda, e à tarde ele vai realizar 50 questões temáticas de cada bloco. Então o aluno que tiver uma estratégia, o aluno que tiver uma dedicação, um esforço, eu tenho certeza que uma dessas vagas pode ser dele. Obrigado pelas informações, professor. Está aí o professor Luiz Antônio Carvalho, ele está nas redes sociais, ou seja, é só procurar aí pelo professor, para você ter as dicas de concurso também. É claro, ele dedica a vida dele para a formação de alunos, e essa é a grande oportunidade que a gente traz para você aqui, ou seja, amanhã, sexta-feira, começam as inscrições para o Enem dos concursos, ou seja, o concurso unificado do governo federal. Gente aí, né? www.gov.br tem tudo lá. São oito editais para esse concurso unificado. A gente fala um pouco de Enem, que ficou aí, tem o pessoal que faz um pouco de confusão, né? Ah, é o Enem? É como se fosse o Enem, só que dos concursos públicos, né? É um concurso unificado do governo federal. E o professor Luiz Antônio falando assim, parece que é fácil, né? Ou seja, tem que estudar também, tem que estar preparado, né? Porque, como ele disse, é uma forma interessante de democratizar o acesso ao serviço público, ou seja, de disputar de uma forma mais justa uma vaga no serviço público. E é claro que você que tem interesse em uma carreira pública, é a grande chance, é a grande oportunidade. Lembrando, a partir de amanhã, começam as inscrições.